Pois então, a Pondera lançando, lançando, não, fazendo o pré-lançamento do disco, daqui a pouco o primeiro disco da banda, já por aí isso, Priscila. Boa noite, Radar, boa noite, pessoal. É isso aí, cara, depois de muita luta, né, estamos lançando, finalmente, né, a Pondera Rock, depois de tanta luta, estamos lançando o primeiro disco da banda. Pô, depois de quanto tempo, que é, sete anos, é isso? Cara, nós vamos fazer, a gente vai fazer 11 anos, né, Cláudia? 11 anos de banda já, né, cara, mas só agora, né, deu a função da grana. Mais perto do mixur. A função da grana, né, como eu estava falando, todo mundo que tem banda sabe o quanto é difícil, né, cara, conseguir manter, né, e é com muito orgulho, né, cara, que a gente está aqui hoje, podendo dizer, né, voltar ao radar e dizer que a Pondera está lançando, então, o primeiro disco. E o disco, às vezes é legal ter um tempo para fazer um disco, porque também tem um disco com produção bacana e tal, do Vini, o cara que está envolvido com várias bandas legais, inclusive com bandas que têm pegada bastante parecida com vocês, inclusive, grande amigo do... Beat Baré, é, exatamente. Do Barézinho. Cara, sem palavras, né, cara, porque assim, o Beat é um cara que a gente sempre, eu sempre falo isso, né, é um cara que eu sempre fui fã, né, eu acho que toda Pondera, o Cláudio sabe desde o início, né, o quanto eu curto o trabalho dele, né, e sinceramente, cara, não se imaginava que hoje, né, estaria, né, o Beat fazendo som com a gente. E eu, isso me faz acreditar, velho, e a gente está no caminho certo, né, que a gente está aqui por amor ao rock e que tudo vale a pena quando tu, tu ama o que faz, velho. Então, a cara desse disco sai com uma cara bem hard rock, assim, de produção do Vini, que já produziu o Rosa Tatuada também, mais o Beat na batera, então, está com uma cara por esse lado aí. É, cara, assim, a gente está tentando não rotular, tá ligado? Porque a gente está tentando fazer rock and roll, claro que a gente tem, todo mundo aqui da Pondera, a gente tem essa levada hard rock, mas a gente está tentando não rotular por esse lado. Mas, é claro, tem essa pegada, tem essa coisa do hard, em função de todo mundo, né, ser fã do hard rock. Bom, tem essa semana um pré-lançamento, ou mostrando parte do disco lá no cu, como é que vai funcionar essa parada? Cara, vai ser, pois é, esse show, velho, é um show, assim, que a gente vai mostrar, então, essa nova cara da Pondera, né, essa produção do Tonelo, né, essa nova produção e também as músicas antigas, né, as músicas do formato antigo também, que é um pouco mais hard rock, mas também no formato do Vini. Então, a gente quer convidar todos os amigos, os fãs que estão um tempão já curtindo a banda, que torcem por nós, para estar lá nessa pré-estreia do disco. E, em seguida, a gente quer gravar um clipe também, juntamente do disco, né. Massa, então, vamos fazer mais um som aí, um pouco mais de Pondera aí no radar. Valeu pela presença aí. Valeu. Eu vi o sol desaparecer, eu vi o sol desaparecer. Eu vi o sol cair em cima de mim e de você. Eu vi o sol cair em cima de mim e de você. Eu vi o meu chão se abrir ao descobrir que você atraiu. Eu vi o meu chão se abrir ao descobrir que você atraiu. Em tantas noites perdidas, baby Eu te entrei meu amor, meu coração, meu coração Baby, já não escuto a cabeça A vida é uma escola e você também vai aprender Baby, já não escuto a cabeça A vida é uma escola e você vai aprender A vida é uma escola e você também vai Eu vi você vender Sua alma, o diabo, a troco de quê? Tudo que me vai te dar São falsos amigos que um dia vão te abandonar E você não vai mais saber o que chegou Depois de dez anos achando que era amor E depois tudo acabou, tudo acabou Baby, já não escuto a cabeça A vida é uma escola e você também vai aprender Baby, já não escuto a cabeça A vida é uma escola e você também vai aprender A vida é uma escola e você também vai A vida é uma escola e você também vai ter A vida é uma escola e você também vai aprender A vida é uma escola e você também vai aprender A vida é uma escola e você também vai aprender A vida é uma escola e você também vai aprender A vida é uma escola e você também vai aprender A vida é uma escola e você também vai aprender A vida é uma escola e você também vai aprender A vida é uma escola e você também vai aprender A vida é uma escola e você também vai aprender A vida é uma escola e você vai aprender Beleza, agora umas dicas para quem quer chacoalhar o esqueleto, balançar a roseira sem pensar no amanhã, já que amanhã é feriado Hoje tem no Batman Cumba um especial Tim Maia e Jorge Bem com a Tribo Brasil e com o Jorjão tocando respectivamente Tim Maia e Jorge Bem A partir das 11 da noite Tem hoje também show da banda Trem Imperial no Malvaldeza Malvaldeza, isso Põe às 10 da noite e no Parafernália tem a banda Mariposas Amanhã a partir das 2 da tarde na pista de skate do EAPI tem o evento primeiro de maio sindicalista e revolucionário Sem partido e sem patrão Com as bandas Atritos, Devastadoras, Indivíduos Caos, THC, Eu Acuso, Roleta Russa, Os Platônicos, Distúrbio, Ferrolho para Raios da Desgraça Isso a partir das 2 da tarde E às 8 da noite a banda Renascentes lança seu primeiro disco se apresentando no Teatro Renascença E tem também o show De Volta Onde Tudo Começou com Rosa Tatuada que volta exatamente 25 anos depois ao Bar Ocidente O Beach Baré estava lá esses 25 anos atrás Onde fez sua primeira apresentação individual em 1989 O show faz parte do já consagrado projeto Ocidente Acústico O grupo preparou um set especial plugado e elétrico apresentando todos os clássicos desses 25 anos de estrada E músicas do novo álbum 25 Fechamos o radar de hoje com o som Rezar Não Vai Te Livrar do Fim do Rosa Tatuada Música que faz parte desse disco 25 lançado no ano passado Quer dizer, lançado nesse ano E amanhã tem pra vocês um bom final de semana não Um bom feriado pra todo mundo E amanhã tem um programa especial com acústicos e valvulados Mas na sexta-feira já tem radar de volta ao vivo Sem erro e sem engano Tchau, até lá